O governador Vladares e os militares prenderam um homem de 25 anos no bairro Turmalina com um suspeito. Eles apreenderam porções de drogas e um revólver. O cabo Ismar Almeida, militar que estava nessa ocorrência, ele vai contar detalhes aqui pra gente. Nós estávamos em patrulhamento preventivo, subindo a rua de Vinópolis, local conhecido como Morro da Caixa d'Água, quando um indivíduo que estava atravessando a via na rua Itaúnas, ao visualizar a viatura, ele carregava consigo uma bolsa tiracola. Ao visualizar a viatura, ele iniciou uma fuga, retirando essa bolsa que estava consigo e arremessando por cima de um muro. Mais à frente, ele arremessou também um outro objeto. O indivíduo foi detido, foi abordado e ao arrecadar esses materiais, foi constatado que era um revólver, duas pequenas porções de cocaína e três pequenas porções de maconha.